E se existisse um lugar que fosse duas vezes mais fácil falar com qualquer decisor? E se nesse mesmo lugar você pudesse abordar, agendar uma reunião e fechar a vida com muito mais facilidade? Pois é, eu tô falando do LinkedIn. Nesse vídeo eu vou te dar um passo a passo pra você transformar o LinkedIn numa máquina de imprimir dinheiro. Existem mais de 700 milhões de usuários do LinkedIn no mundo e no Brasil mais de 58 milhões. E diferente de uma rede social como o Instagram, como o Facebook ou como o Twitter, você não consegue fazer um filtro nelas. E aqui sim, você consegue filtrar pelo tamanho da empresa, pelo decisor, pelo cargo e por diversas informações que torna muito mais eficiente o teu processo de prospecção. Agora, a maioria das pessoas reclama do LinkedIn, diz que ele não funciona, diz que não dá certo, principalmente porque elas executam da maneira errada. E eu vou te mostrar exatamente como você faz isso. A maior parte das pessoas não tem resultado com o LinkedIn por causa de dois problemas. O primeiro problema é que ela sai adicionando as pessoas sem contexto, sem estratégia. Achei o potencial cliente que eu quero vender, eu vou lá e simplesmente mando uma solicitação de conexão. Não funciona dessa forma. O segundo motivo é que se por acaso esse cliente que você está tentando vender aceita seu pedido de conexão, você não sabe mais que mensagem mandar. Ou você vai mandar uma mensagem cedo demais pedindo uma reunião, que pode simplesmente ser ignorada, ou então você não manda absolutamente nada porque você não sabe o que você vai mandar nessa mensagem. Mas não se preocupe, nesse vídeo eu vou te dar um passo a passo definitivo pra tanto você adicionar e ter uma melhor taxa de aceitação, quanto ser mais eficiente nesse processo. Só pra você ter uma noção, usando essa ferramenta que eu estou mostrando agora, meu time consegue ter mais de 40% de aceite dentro de uma solicitação de conexão. Por que isso acontece? Por conta de alguns motivos e eu vou listar esses motivos e te dar. A estratégia é pra você resolver isso de maneira definitiva. Agora entenda uma coisa, existem algumas ferramentas que potencializam muito o teu resultado no LinkedIn. Existem quatro que eu uso e muda meu nível de jogo. Só pra você ter uma noção, usando essas quatro ferramentas, fez com que esse mês a minha empresa faturasse mais de 2 milhões de reais usando o LinkedIn. Pra eu liberar essas ferramentas aqui no canal, eu vou colocar um desafio. Eu quero 200 comentários nesse vídeo. Isso é algo que eu só ensino pros meus clientes. Mas se bater 200 comentários, eu vou liberar aqui. Como é que a gente faz pra bater 200 comentários? De cara, já comenta alguma coisa agora. Segundo, joga no grupo da empresa, compartilha com outras pessoas, faz com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Estou te entregando ouro e não estou te pedindo nada em troca. Me ajuda apenas a fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. O primeiro passo que faz com que muitas pessoas não consigam ter resultado com o LinkedIn é a organização do perfil e a otimização do perfil. Muitas vezes, quando eu entro no perfil de algumas pessoas que me seguem, eu percebo foto não profissional, descrição com erro de português, nenhuma estratégia clara de geração de valor que, por consequência, faz com que alguém chegue até esse perfil e fale por que eu vou aceitar uma solicitação de conexão dessa pessoa? Entendo o seguinte, o processo de vendas é eficiente, principalmente quando a gente fala de vendas sociais, se baseia em construção de autoridade. Quando você vai no meu perfil, você vai perceber que ele é 100% otimizado. Desde a foto que eu uso, a descrição do meu perfil e até mesmo os conteúdos que estão no meu destaque, fazem com que qualquer potencial cliente, ao ler o meu perfil, queira aceitar a minha solicitação de conexão. Primeira coisa que você tem que fazer. Imagina que você vai dar uma festa na sua casa e você vai convidar pessoas muito importantes para ir lá te visitar. Você imagina em algum cenário que você dá uma festa sem arrumar a sua casa, sem ela estar pintada, sem ela estar bonitinha e decorada para que essa festa aconteça? O teu perfil acontece exatamente a mesma coisa. Seu perfil é o teu cartão de visita, é onde a pessoa vai olhar e vai tomar uma decisão. Vale a pena aceitar ou não essa solicitação de conexão? Então, os quatro pontos centrais que você tem que ter atenção no teu perfil. Primeiro ponto, a tua foto. Ela tem que ocupar entre 60% a 70% do espaço da foto. Tem que ser roupas que normalmente você usaria ou numa reunião profissional ou numa entrevista de emprego. Você precisa passar credibilidade e confiança. Então, vale a pena você pagar por um fotógrafo ou ir em um evento onde tenha um fotógrafo que pode te ajudar a ter uma foto mais profissional. Inclusive, na imersão Growth Machine, nós temos fotógrafos lá que você pode tirar foto e depois já botar direto no teu LinkedIn. Se quiser saber mais o que é imersão, vou deixar o link no primeiro comentário. Segunda coisa, a tua descrição. A tua descrição é como se fosse uma apresentação de quem você é. É ela que o teu potencial cliente vai ler para tentar entender. Ah, quem é essa pessoa e será que vale a pena eu falar com ela? Na tua descrição não é um currículo que você fala onde você se formou. Nela você conta no que você acredita, o que você faz, com quem você já trabalhou e você vai usar a tua descrição para construir a tua autoridade. Terceiro item é o teu título. Muita gente acha que o título é onde você vai colocar o teu cargo, mas não. Eu gosto de usar o meu título para explicar qual é a minha proposta de valor. Se você visitar o meu perfil agora, você vai ver que o que está escrito é alavanca suas vendas transformando o seu time. O que isso faz? Isso faz com que uma pessoa que quando eu estou solicitando uma conexão, ela fale Nossa, que legal. Deixa eu entender o que esse Tiago Reis faz. Essa descrição cria duas coisas. Primeiro, curiosidade, fazendo com que a pessoa visite o meu perfil. E segundo, desperta o desejo. Quem não quer alavanca vendas e quem não quer ter um time comercial mais eficiente? Você precisa fazer exatamente a mesma coisa no teu perfil. Quarto item, as suas conexões. Você lembra da tua época de escola? Tinham pessoas que eram mais populares e essas pessoas normalmente estavam cercadas por todo mundo. A sua conexão mostra o teu nível de popularidade. Abaixo de 500 conexões é um sinal de que você tem pouco network e pouco relacionamento. Isso passa uma mensagem que essa pessoa não é tão importante. Afinal, ela tem poucas conexões. Mas, Tiago, eu tenho menos de 500 conexões e não sei como mudar isso. Bom, eu vou te ensinar um hack que você só vai ver aqui. Tá bom? Inclusive, valoriza esse conteúdo. Já deixa a sua curtida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Assim, você não precisa ficar pesquisando para descobrir se eu fiz um vídeo novo ou não. E marca no sininho para você ser notificado. Toda vez que eu publicar um vídeo, você vai receber uma notificação te avisando. Ó, tem vídeo novo no canal da Growth Machine. Como aumentar a sua solicitação de conexão? Primeira coisa. Lá no LinkedIn, se você for em Minha Rede, você vai ver que tem uma funçãozinha de você conectar com o teu e-mail, tá? Clicou na Minha Rede, na parte lateral do LinkedIn, tem assim, adicionar pessoas a partir do seu e-mail. Quando você faz isso, você pode conectar o teu e-mail pessoal e simplesmente se conectar automaticamente com todo mundo que você já trocou mensagem. Eu te aconselho a fazer isso em dois e-mails. Primeiro, no teu e-mail pessoal, onde está o pessoal que você estudou junto e outras pessoas do teu relacionamento pessoal. E segundo, no teu e-mail corporativo. Ao fazer isso, você vai conseguir já trazer entre 200 a 300 pessoas de uma primeira vez. Muitas vezes, só com isso você já vai bater as 500 conexões. Segunda coisa. Adiciona a tua instituição de ensino, onde você estudou. E tenta achar as pessoas que estudaram contigo nessa época. Muitas delas estarão em empresas e são, inclusive, potenciais clientes. Outra forma é você indo na tua empresa. Vá lá na tua company page e tenta achar outros colaboradores da empresa. Adicione o máximo de colaboradores da sua empresa, porque assim você já vai aumentar de maneira exponencial a sua rede. Executando essas três ações, é muito provável que você já bata mais de 500 conexões. Mas, se mesmo assim você não tiver batido, existem duas ferramentas que podem te ajudar com isso. A primeira é o Cata Cliente e a segunda é o BookSoup. Ambas as ferramentas, é possível automatizar processos de adicionamento e você pode usar esse padrão para adicionar referências e profissionais do seu segmento. Outro ponto importante que você precisa usar para melhorar a eficiência do teu uso do LinkedIn é a produção de conteúdo. No passado, você ia ter um esforço muito grande para escrever, revisar e tudo mais. Hoje em dia, com o ChatGPT, você tem muita facilidade de produzir conteúdo. Inclusive, você pode ir de maneira abstrata lá no ChatGPT e falar. ChatGPT, eu trabalho com tecnologia. Trabalho com agência. Escreva um conteúdo para o meu LinkedIn sobre como empresas estão deixando de gerar lead. Ou escreva um conteúdo no LinkedIn sobre como melhorar a gestão empresarial a partir do uso de tecnologia. Pum, dá esse comando e ele já vai produzir um conteúdo. Tiago, esse conteúdo é tão bom quanto o que você publica? Não. É claro que você usar a estratégia de viralização em produção de conteúdo vai ser muito mais eficiente. Mas o ChatGPT vai fazer com que você possa produzir e publicar conteúdo todos os dias. E você não tem mais a desculpa da preguiça da produção de conteúdo. O conteúdo funciona igual combustível. Ele é a mola propulsora, o que dá velocidade à minha estratégia de prospecção dentro do LinkedIn. Terceiro e último tópico, adicionamento. Qual é o erro que as pessoas cometem no adicionamento? Pensa que na prospecção é muito semelhante a uma paquera. Imagina que você chegou em uma boate e você viu alguém que te interessou. Você tem duas maneiras de tentar conquistar essa pessoa. A primeira é como os amadores fazem. Você vai lá direto na pessoa e tenta paquerar ela. Qual é o problema dessa abordagem? É que se você não mandar bem, você já perdeu a tua chance de conseguir conquistar. Assim como o cliente. Quando você simplesmente vai lá e manda uma solicitação de conexão, sem ter preparado o terreno, a chance de você perder é muito maior. Como é que funciona o flerte? Você viu uma pessoa que te interessa. Você primeiro vai chamar a atenção dela. Você vai trocar olhares. Você vai ver o quanto ela te corresponde. Você vai tentar de alguma forma se aproximar de uma maneira sutil para não assustar aquela pessoa e finalmente ir para uma conversa ou ir para o flerte para tentar conseguir conquistar. Como você deve prospectar da maneira correta? Muito semelhante a uma paquete. Antes de você abordar direto o prospect, visita o perfil da pessoa, estuda um pouco sobre ela, pesquisa sobre a companhia dessa pessoa, vê se você tem alguém que é rede de contato dela e que é sua rede de contato que poderia te abrir a porta. Depois de você ter feito uma boa sondagem, o teu primeiro passo é começar a chamar atenção. Você pode chamar atenção de diversas maneiras, mas uma forma muito eficiente é interagindo com as publicações que esse potencial cliente fez. Faça uma pergunta inteligente, provoca sobre algum ponto, comenta em algum post ou simplesmente curte. Ao fazer isso, antes de você adicionar, você chamou atenção. Se você chamou atenção e se você fez uma pergunta inteligente para a pessoa, o teu próximo passo vai ser adicionar. E quando você adicionar, você não é mais um desconhecido. Se você preparou bem o teu perfil, ela visitou o teu perfil e falou, que legal, parece ser uma autoridade. Essa é uma pessoa legal para me conectar. Se você aumentou a tua rede de contato, ela vai visitar o teu perfil e vai ver, nossa, que legal. Ele já é conectado com fulano, com ciclano e com beltrano. Provavelmente é uma pessoa que tem uma boa riqueza de contato, que pode ser interessante também fazer parte da minha rede. Você percebe que a preparação faz uma diferença muito grande em você ter um resultado medíocre ou você ter uma estratégia que cerca o teu potencial cliente e faz com que se torne óbvio ele aceitar a tua solicitação de conexão? Legal. Chegou o momento de você adicionar. Boa parte das pessoas que me adicionam não personalizam uma nota de adicionamento. Toda vez que você clicou no botãozinho de adicionar, você pode personalizar e explicar o porquê que você está adicionando. Desde falar, nossa, muito legal, parabéns pelo trabalho que você está executando na empresa tal, tenho visto coisas muito interessantes sobre você, adoraria fazer parte da tua rede e entender como podemos colaborar. Ou até mesmo você fazer uma mensagem mais genérica, do tipo, estou adicionando referências do segmento que o potencial cliente faz parte. Tudo isso é estratégia e quanto mais você trabalha para preparar essa estratégia, mais sucesso você vai ter. Última etapa, você fez a solicitação de adicionamento e a pessoa te aceitou. O LinkedIn funciona semelhante a um chat a partir do momento que o potencial cliente te aceita. Então não adianta você pegar o teu modelo de e-mail e mandar uma mensagem. Não. Nesse momento você precisa ser mais consultivo. Normalmente eu gosto de fazer uma mensagem muito personalizada, explorando. Olha, muito legal o que você está fazendo na empresa tal, já ajudei uma empresa semelhante a sua e gostaria de bater um papo para tentar entender quais são os seus desafios e se existe sinergia entre os nossos negócios. Dessa maneira você está mostrando que você não está preocupado apenas em vender, você está preocupado em entender cenário, entender se existe possibilidade de parceria, explorar oportunidades e finalmente, quem sabe, fazer com que esse potencial cliente que te aceitou se torne um cliente pagante do teu negócio. Percebe que a estratégia é a diferença entre você fazer apenas barulho e ter resultado? Quando você usa a estratégia certa, o resultado se torna uma consequência. E toda vez que você fizer isso de maneira inteligente, se preparando da forma correta, seja na prospecção por LinkedIn, seja na prospecção por WhatsApp, seja na prospecção por e-mail, você vai ter muito mais resultado. Inclusive, eu gravei um vídeo completo te explicando exatamente como você prospecta por e-mail, que pode combinar muito com uma estratégia de LinkedIn. Esse vídeo está aqui e eu estou te esperando lá agora.